Voltamos agora com notícias dos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump está em reunião com um extraterrestre. Ok, mas o que você quer afinal? Salvar o seu planeta, mas para isso, se inscreva no meu canal. Há 300 milhões de anos, um outro grande período de submersão de terra teve início. A invasão dos antigos mares silurianos para o norte e para o sul engolfou a maior parte da Europa e da América do Norte. As terras não estavam muito elevadas acima do mar e assim não se produziram muitos depósitos ao longo das margens. Os mares estavam repletos de animais de conchas calcárias e a queda dessas conchas para o fundo do mar gradualmente formou camadas muito espessas de calcário. Este é o primeiro vasto depósito de calcário e cobre praticamente toda a Europa e a América do Norte, mas só aparece na superfície da terra em poucos locais. A espessura dessa antiga camada de rocha tem em média 300 metros, mas muitos desses depósitos, desde então, foram grandemente deformados pelos mergulhos, pelas sublevações e falhas e muitos se transformaram em quartzo, xisto e mármore. Nas camadas de pedra desse período não são encontradas rochas ígneas nem lavas, exceto aquelas dos grandes vulcões do sul da Europa, da parte leste do Maine e dos fluxos de lava de Quebec. A ação vulcânica havia terminado em grande parte. Essa foi uma época de grande depósito de água, pouquíssima ou nenhuma montanha se formou. Há 290 milhões de anos, o mar havia se afastado consideravelmente dos continentes e o fundo dos oceanos vizinhos estava afundando. As massas de terra achavam-se pouco alteradas até que submergissem novamente. Os movimentos primitivos das montanhas de todos os continentes estavam começando e a maior dessas elevações da crosta situava-se nos Himalaias, na Ásia e nas grandes montanhas da Caledônia, estendendo-se da Irlanda à Escócia e indo até Spitsbergen. É nos depósitos dessa idade que grande parte dos gases do petróleo, do zinco e do chumbo são encontrados. O gás e o petróleo derivando-se das enormes acumulações de matérias vegetais e animais depositadas na época das submersões anteriores da Terra, enquanto os depósitos minerais representam a sedimentação das massas de águas estagnadas. Muitos dos depósitos de sal em rocha pertencem a esse período. Os trilobitas tiveram um rápido declínio e o centro do cenário foi ocupado pelos molusculos maiores ou os cefalópodes. Esses animais cresceram até 5 metros de comprimento e cerca de 30 centímetros de diâmetro e tornaram-se os senhores dos mares. Essa espécie de animal apareceu de súbito e dominou a vida no mar.